Olá pessoal, um bom domingo para vocês. Estamos começando mais um programa Personalidades, programa esse que traz para vocês as personalidades que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em pró de todos os alagoanos. O programa de hoje muito bom, muito importante, principalmente você, consumidor dos veículos Ford. Vamos conversar com o diretor comercial da Cicosa Veículos, nosso amigo Júlio Silveira, vai passar por aqui e falar um pouco desse momento da Ford e o que aconteceu com a grande Cicosa Veículos daqui a pouco, porque está no ar o programa Personalidades. Estamos de volta com o programa Personalidades, recebendo aqui o diretor comercial da Cicosa Veículos. Temos muito o que conversar, principalmente os consumidores da Ford. Eu quero primeiramente desejar a sua vinda aqui ao nosso programa, Júlio, e perguntar, começar nosso bate-papo perguntando quem é Júlio César Carvalho Silveira. Seja bem-vindo. Oi, bom dia, Neto. Bom dia a todos os telespectadores da Band. Bom domingo para vocês. Júlio César Carvalho Silveira, um simples mortal. Mineiro de nascimento, Alagoa de Coração. Vida dedicada ao ramo automobilístico. Há 53 anos, na revenda Cicosa, revendedor Ford de Maceió. E aí, com esse currículo que você começa a abrir o nosso programa, eu vou voltar um pouco antes da Cicosa. Eu queria saber, Júlio, dividir com a gente aqui, o que o fez seguir nessa linha do automóvel? Você já militava em outra área e de repente foi convidado. O que fez você seguir o caminho automotivo? Neto, veja só, eu tenho 68 anos de idade. Eu iniciei na Cicosa com 15 anos de idade. Olha que naquela época era possível, né? Era de menor ainda e era possível você trabalhar. 15 anos de idade. 15 anos de idade. Hoje não se pode trabalhar, a não ser que seja o menor aprendiz, como a gente fala, né? Mas eu, antes disso, antes dos 15 anos, desde os 12 anos, eu era cobrador de uma instituição chamada Lions Club de Maceió Pajussara. E esse clube de serviço tinha alguns associados, alguns leões, como a gente chamava, e dois deles eram exatamente os dois donos da Cicosa. Seu Ciro Ascioli, de saudosa memória, e Geraldo Ascioli, também de saudosa memória. Então, todos os meses eu estava lá no caixa recebendo essa mensalidade. Depois de três anos como cobrador do Lions, tinha 15 anos de idade, eu fui convidado para ser cobrador da Cicosa. Deixei um emprego informal, que eu não tinha carteira assinada, e passei a ser cobrador da Cicosa com carteira assinada. Aí foi o começo da entrada na Cicosa. Eu estudava ainda um horário e trabalhava outro horário. Rapidamente eu cresci na empresa, fui a faturista, que hoje também não existe mais, que era aquele sistema de emissão nota fiscal no próprio punho, né? Hoje é tudo computador. E depois eu exerci a função de caixa, substituindo exatamente a dona Marília, que hoje é a titular da empresa, que ela afastou-se da empresa para casar com o Mário Bandeira, e eu assumi o caixa. Passei até 1975 no caixa e daí entrei, como propriamente dito, na função de vendas de automóveis. Aí você já foi para a área de vendedor? Sim. Desde 1975 eu realmente trabalho na área de vendas, inicialmente como consórcio, gerente de consórcio e depois gerente de automóveis. Uma das coisas, Júlio, e aí eu falo porque sou também um militante da área de automóveis, que chama a atenção, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente da psicosa, é o seu comportamento no sentido de atendimento, né? Você tem uma coisa que eu sempre, né? Porque você está aqui, eu dividindo esse programa para o pessoal de casa, é a forma que você tem de atender a pessoa. E aí eu perguntaria para aquele vendedor, aquele consultor, o vendedor não existe mais, hoje é um consultor de automóveis, com a sua vasta experiência, o que dizer para esses empolgados, né? Que acham que vender um carro é muito fácil e prometem coisas que muitas vezes o consumidor não tem. É, Neto, veja só, eu pautei minha vida toda profissional, exatamente com o intuito de não vender apenas um carro. Eu quando vendo o primeiro carro, eu já estou pensando exatamente na renovação daquele produto, aquele comprador. Então, a satisfação do cliente é uma marca registrada, não só na minha pessoa, como também na empresa que eu trabalho. A psicosa preza muito pela satisfação dos clientes. Então, eu me orgulho de dizer que eu sou um dos poucos vendedores que vendia há quatro gerações. Eu tenho uma família que eu vendia há quatro gerações da família, entendeu? Então, são clientes satisfeitos que retornam. Exatamente, fez isso, eu acho que seria o maior presente que o vendedor pode dar a si mesmo, é tratar bem, porque aquele cliente satisfeito retornará, entendeu? Então, esses novos vendedores, aqueles que estão começando agora, não se preocupem em dar a melhor atenção possível. Sejam pacientes, prudentes, entendeu? E oferecem exatamente, porque aquele momento da compra do veículo para o cliente é um momento de êxtase. É verdade. Entendeu? Então, você não pode castrar esse momento do cliente. Então, faça isso, seja honesto, sincero, você estará fazendo o seu futuro como vendedor. Se eu perguntasse, Júlio, qual a diferença do mercado de hoje para o mercado de 15, 20 anos atrás? O que você responderia? É, realmente mudou completamente. Totalmente diferente. Eu me lembro quando eu entrei na Cicosa, na área de vendas, eu fazia muito isso com o nosso saudoso Galba Scioli. Galba, sou Galba. O mercado era menor, a venda era porta a porta, não existiam os meios de comunicação que nós temos de hoje, que hoje você vai para a televisão, vai para o rádio, para os meios de comunicação, pelo Instagram da vida, você vende a imagem da sua loja e o cliente vem a sua revenda. Antigamente não era assim. Antigamente nós tínhamos que visitar. Então, quantas e quantas vezes nós ligávamos para a casa do cliente, fulano de tal, já saiu para trabalhar, Galba dizia assim, Júlio, está na hora da gente levar o carro. Pegava o carro, deixava na garagem, quando o cliente chegava à noite, encontrava o carro na garagem, e muitas vezes ficava acanhado de devolver o carro e ficava com o carro. Olha como é totalmente diferente. Hoje não existe mais isso. Infelizmente não existe. É verdade. E aí você falou do consórcio, queria aproveitar, claro, o nosso diretor comercial da Cicosa, daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco na questão da própria loja, Cicosa Veículos. Eu perguntaria, Júlio, você que foi, como você mesmo falou, começou na área de consórcio, eu perguntaria, hoje, do jeito que a economia anda, é vantagem fazer um consórcio? Eu creio que não. Antigamente, as taxas de juros eram muito elevadas. E o que diferenciava o consórcio é que o consórcio não tinha juros, mas tinha a taxa de administração. E essa taxa de administração era baixa. Hoje, o juro para a compra do veículo baixou e a taxa de administração cresceu muito. Então isso inviabiliza o consórcio. Então hoje realmente é melhor você dar uma entrada e financiar, que fica muito melhor do que o consórcio. O consórcio seria uma poupança. Mas hoje você também tem rentabilidade na poupança, então é melhor você fazer a poupança. Está vendo, gente? Preste atenção nessa dica do Dr. Júlio. Esse é esperto demais, inteligente demais no segmento de automóveis há anos. E eu queria já aproveitar, já me aprofundando na Ford. Para falar de Ford, é impossível não tocar no assunto da autolatina. Como você tem uma vasta experiência no tocante a Ford, fala um pouco daquele período. Até para o pessoal, os novos, né? Não sabem o que é. Onde tinha o Versalhes e o Santana, era o mesmo carro, só mudava o chassi. Aquele período era um período extremamente diferenciado. Você vendia com prazer, apesar de ter o mesmo chassi, com carroceria diferente e concorrência também diferente, né? Volkswagen, Ford. A autolatina foi um período, Neto, que... Não é de saudosa memória, mas uma memória não muito boa, certo? Primeiro porque é o seguinte, a associação que foi feita era 51% da Volkswagen e 49% da Ford. Então, quem é minoritário na sociedade não pode dar pitaco. Então, os produtos bons ficavam para o lado da Volkswagen e os produtos, vou dizer assim, menos bons, né? Ficavam para o lado da Ford. Muito embora seja a mesma plataforma. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Você falou do Versalhes e do Santana. A Volkswagen queria ter o Santana a quatro portas, enquanto queria que a Ford vendesse o Versalhes de duas portas. Olha, um carro grande, duas portas, não tinha cabimento. Então, essa sociedade, na época, quando foi feita, dizem que foi a salvação das duas montadoras. Não sei depois, a coisa não deu certo e houve realmente a separação. Mas, em todo o período, tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, é de saudosa memória, mas às vezes tem algumas coisas que não são boas memórias. Júlio, eu queria saber, mais ou menos, e aí falando já de Cicosa, o que representa essa empresa? Você falou tão bem no preâmbulo do programa, a forma que você foi. E aí, já da Cicosa agora, dos últimos dez anos, do posicionamento dela no mercado, a credibilidade, fruto também da sua pessoa, juntamente lá com o meu amigo e irmão Daniel. Eu quero aqui mandar um abraço. E, de repente, você vê isso sair das suas mãos. Eu queria que você falasse para a gente qual é o sentimento que, nesse momento, vocês têm em não poder mais contar com essa casa tão familiar que era a Cicosa. Neto, veja só, o que aconteceu? A Ford, como é uma subsidiária americana, ela tem, logicamente, os seus objetivos. A Ford, quando ela se instalou na Bahia, através de incentivos fiscais do governo, então, Antônio Carlos Magalhães, então, esses incentivos fiscais, eles são por um período muito grande, 20 anos, por exemplo, então, está na época da renovação. Então, eu tenho a impressão que eles quiseram, assim, fazer uma bravata para tentar continuar com o incentivo fiscal. Só que os governos estaduais, hoje, não estão a ponto de dar nada. Eles querem. Então, a Ford viu que realmente começou esse relacionamento ruim desde o fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, que aconteceu há dois anos atrás, três anos atrás. Então, ela diminuiu o nicho, ficou só com a planta de camassari na Bahia. E agora, ela se viu obrigada a fechar, porque os produtos ditos populares, eles não dão a lucratividade desejada. Então, a fábrica, realmente, no dia 11 de janeiro deste ano, resolveu anunciar o fechamento das suas operações de fábrica no Brasil. Não de comercialização, mas de fábrica no Brasil. Então, esse anúncio de fechamento fez com que a fábrica, a Ford, deixasse de ser uma montadora nacional e passou a ser uma importadora. Então, ela rompeu com isso um acordo que existia entre os concessionários. A Cicosa, 90% das vendas dela é exatamente de cá e EcoSport. Então, quando você perde um nicho de 90% do seu portfólio, automaticamente isso faz falta. Então, ela rompeu. E no Brasil existe uma lei de 1980 chamada Lei Renato Ferrari. Essa lei disciplina o relacionamento entre montadora e concessionária. Então, como houve o rompimento, a Ford teria que reduzir também a quantidade de concessionárias no Brasil, que era de 300, e eles acham que 100 resolvem perfeitamente o mercado. Então, 200 serão fechadas. Quais são os critérios para fechamento? Lógico, o primeiro critério de fechamento foi exatamente aquelas menos conceituadas. Então, por isso, a Cicosa foi escolhida para continuar no mercado de Alagoas. Até aí, tudo bem, tudo certinho. Porém, essa mesma lei vai disciplinar exatamente o seguinte. Aqueles que saem, são excluídos, eles são indenizados. Enquanto que aqueles que ficam, não. Só que você, a Cicosa, tem 71 anos no mercado. A nossa concorrente, ela tem pouco mais de 10 anos. Então, logicamente, a indenização para quem tem 71 anos é muito maior do que para quem tem pouco mais de 10 anos. Então, a indenização da Cicosa seria muito maior. Então, quando a Cicosa, se ela assinasse um novo contrato com a Ford para vender os produtos que tem hoje, que é Ranja, Território, Bronco, e talvez aí um Mustang da vida e um Edge, essa empresa não é rentavelmente, falando, vantajosa. Então, a Cicosa teria que abrir mão de 51 anos de existência em prol de uma nova concessionária. Então, nós não aceitamos de maneira nenhuma. E aí, aproveitando o ensejo, Júlio, eu queria até que você conversasse com o consumidor Ford. E você, uma das coisas que eu tenho notado no mercado é o recuo do produto Ford em detrimento à saída desse fabricante do Brasil. E o mercado dele tem sido um pouco até difícil de negociar. Eu queria que você respondesse isso para a gente, mas daqui a pouquinho vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. Contagem regressiva para presentear quem construiu os melhores momentos da sua vida. Meu pai é o cara! Aproveite as ofertas da Carajás. Furadeira de impacto Bosch, R$ 279,90. Aspirador pó e água Cacher, R$ 319,90. Samsung Galaxy A12, 64GB, R$ 1.199,90. Piso tipo A em César, R$ 29,90. Meu pai é o cara Carajás. Presentes que são a cara do seu pai em até 10 vezes sem juros. Compre na loja, no Televendas, no Apple ou no site. Estamos de volta com o programa Personalidades. Hoje recebendo esse ícone, eu diria um dinossauro do mercado automotivo aqui de Alagoas. Nosso amigo Júlio Silveira. Passar um pouco a situação da Cicosa. E o grande objetivo do nosso programa é trazer esse tipo de personalidades que possam realmente trazer para vocês a verdade, seja lá qual for, do que está acontecendo aqui no nosso estado. Júlio, eu fiz uma pergunta antes do intervalo. Aquele consumidor que nesse momento faz, meu Deus, a fábrica fechou, estou desesperado, estou com o meu carro há um mês de comprado. Eu acredito que não há motivo para tanto pânico, né, Júlio? Não. Até porque a lei protege o consumidor, né? Então, por exemplo, o carro Ford hoje, você tem um Arranja, por exemplo, que tem 5 anos de garantia. Tem os produtos populares EcoSport e Car, que são 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. Então, a Ford, ela é obrigada a manter exatamente ferramental, mecânicos treinados, peça de reposição, durante pelo menos o tempo da garantia. Isso não é favor nenhum que ela faz, isso é obrigação, entendeu? Então, eu diria para aquele consumidor que adquiriu o seu carro ano passado, esse ano poucos carros foram adquiridos, mas aqueles que adquiriram o ano passado podem ficar tranquilamente. Nós, Cicosa, não podemos dar assistência porque acabamos já o relacionamento com a fábrica. Mas o outro concessionário em Alagoas, será o único concessionário em Alagoas, porque também aconteceu o mesmo que foi com Arapiraca. O revendedor Mandacaru, o veículo, foi também fechado, né? Na realidade, são 9 estados da federação aqui no Nordeste e serão apenas 10 concessionários. O único estado que terá duas concessionárias é o estado da Bahia em função do tamanho geográfico. Os outros estados é uma concessionária por estado. Então, aqui em Alagoas, todos os concessionários Ford, todos os clientes Ford terão assistência na Laguna Veículos. E aí, aquele profissional, né, claro, eu digo sempre que a Cicosa era um berço do profissionalismo. Eu falo isso porque milito no segmento de automóveis e eu tinha a Cicosa como meu grande espelho. Eu conversei várias vezes com o Daniel o jeito que vocês tinham de formar esses profissionais e de que forma esses profissionais vão ser absorvidos pelo mercado. O que dizer para aquele dono de concessionária? O mercado que, nesse momento, necessita desses grandes profissionais. Estamos muito bem preparados para o mercado, né, Júlio? Sim, ô Neto, veja só. Primeiro eu vou colocar o nível de profissionalismo da Cicosa, tá? Primeiro eu recebi uma ligação de um diretor de um grupo de concessionária aqui de Alagoas, que eu não vou citar o nome. Mas ele disse, Júlio, todos os profissionais de venda que saem da Cicosa, eu aceito aqui na minha empresa. Como é bom ouvir isso? Exato. Os profissionais da Cicosa são os mais desejados. Então, quem era a Cicosa? A Cicosa tinha 130 funcionários. Chegou a ter 130 funcionários. Hoje, agora, hoje, precisamente, está com 17 funcionários, que é exatamente o finalzinho da empresa. Agora, a preocupação, você citou o Daniel. Jovem, como você conhece, mas de um profissionalismo a toda prova. O Daniel é uma pessoa que ele só sossega quando aquele profissional que deixou a empresa, ele já está empregado em outra empresa. E com detalhe ainda, ele, pessoalmente, liga para o diretor, o titular do Otá Reventos, olha, eu estou aqui com fulano de tal, ele faz isso, isso e aquilo outro, posso recomendar tudo isso. Então, ele está tranquilo, todos os funcionários que saem da Cicosa, eu não diria todos, mas 90% já estão totalmente empregados em outras concessionárias. Que atitude maravilhosa, cara, isso é digno, eu digo sempre que isso é digno do retrato e da imagem que a Cicosa Veículos tem para o nosso mercado, Júlio. Exatamente. E aí, eu pergunto, você falou dos funcionários e qual o destino desse dinossauro do automóvel? Realmente, você já parou para pensar? Você ainda está muito novo, não é momento de parar, né? O Julinho está ali assistindo, seu filho. Eu quero até agradecer, Júlio, a vinda do seu pai aqui, que a gente precisava, como um meio de comunicação, falar com o pessoal que possui os clientes, a família Cicosa Veículos. Eu quero agradecer a sua pessoa, muito obrigado, Julinho. Para onde vai o meu amigo, Júlio Silveira? Olha, é impressionante, assim, como nós temos uma ligação com a família Cicosa. Deixa eu só quebrar aqui um produto, é impressão minha ou você está um pouco emocionado? Eu estou sentindo, quando você fala de Cicosa, seus olhos estão realmente brilhando. Me diga uma coisa, o que é que você poderia esperar de uma pessoa que está há 53 anos trabalhando em uma empresa e que você está na última semana da empresa, né? Entendeu? Então é muito doloroso. É verdade. É difícil. A gente tenta, às vezes, não ser emotivo, mas não há outro jeito, né? É verdade. Ok, então, eu ainda acho que tem um caldo para dar. E tem muito caldo ainda, né? Entendeu? Então, eu comecei a minha vida com o Gal Bacioli, que era o titular da Cicosa naquela época. E hoje o Julinho, como você falou, trabalha com o filho do Galba, que é o Galbinha, né? E eu recebi um convite do Galbinha para não deixar a família, entendeu? E eu me senti muito honrado com esse convite, entendeu? E o meu destino realmente será a Cicosa Hyundai. Então, pessoal, vocês que já têm a liberdade de negociar com o Júlio Silveira antes na Cicosa, o programa Personalidades já deixa aqui muito claro que a partir de segunda-feira? Não. Vai ter quando? Vai ter a férias, não? Não. Eu vou ter apenas uns 10 dias aí para arrumar a minha casa, entendeu? Então, depois do dia 15 de agosto, pode ir lá na Hyundai, enfrenta ali o Parque das Flores, que você vai ver. E, claro, com a motivação de sempre, né, Júlio? Com certeza. Fica o coração ferido. De um menor aprendiz, começando agora. Pois é, o pior que a gente acaba se motivando, né, Júlio? Com certeza. Dentro desse desafio. Exatamente. Não tenha dúvida. Cara, que coisa boa, Júlio, saber disso. E eu perguntaria, e aí uma fofoca que é natural, né, a gente milita na atividade. É verdade que a Renault, eu soube que vocês estavam de olho na Renault, fechar, fecha, não fecha. Existe a possibilidade da antiga Cicosa ser a nova sede da Renault? Olha, eu não vou falar da marca Renault, certo? O Daniel deixou bem claro que ele está aberto a alguma concessionária. Nós temos instalações próprias, todas as instalações da Cicosa são próprias, prontas para receber qualquer marca, qualquer marca. Só que é o seguinte, não tem nada à venda no mercado. E também, como eu citei a lei, a lei, uma revenda, por exemplo, como a Renault, você falou Renault, vou citar Renault, não pode dizer assim, eu quero a Cicosa como concessionária em Alagoas. Não é assim, não funciona dessa maneira. Precisa ter um open point, ou seja, um ponto aberto, para que haja o convite e automaticamente preencher os requisitos exigidos. Não só a Renault, como qualquer marca, entendeu? Então, no mercado hoje, não há nenhuma das marcas tradicionais para ser aberta em Maceió, não há. A não ser que haja alguma venda. Aí, se alguém quiser vender, tudo bem, já é uma outra coisa diferente. Pode-se estudar a questão da compra, da aquisição, ok? Mas, assim, não existe por parte de nenhuma montadora uma situação de querer se instalar em Maceió. A não ser essas chinesas novas que vêm aí pelo mercado, talvez seja uma opção, mas não para agora, para depois, para um futuro. Eu vou tratar de um assunto agora, claro, fugindo um pouco. Acho que as considerações que a gente precisava em relação à Ford, e acredito que deu para atender o objetivo da sua vinda aqui no nosso programa, mas já praticamente daqui a pouquinho, o nosso amigo Jânio vai levantar aquele dedo dele, já avisando que está encerrando. Então, eu quero aproveitar na condição de católico também e fiquei muito feliz de trazer não só o Júlio, gerente, diretor comercial da Cicosa, mas o ministro da Eucaristia, que eu acho, eu também, na condição de católico e praticante, toco nas missas, filho de diácono, diácono Paulo Santos. Eu fiquei muito feliz, Júlio. Eu acredito que para suportar tamanha dor, porque 52 anos dentro de uma instituição, você acaba tendo aquilo ali como a sua casa, criou os seus filhos, foi dali que você teve esse objetivo, muito bem criado, os meninos de ouro. Eu perguntaria como é que anda a paróquia. Você é da... o meu nome da paróquia é lá? Santa Catarina de Laburrei, que é do Aldebaran, né? E também de Nossa Senhora de Luz, que é do Jardim do Outro. Como é que ficou a Covid-19 até longe da igreja? Também sofreu muito. Esses dois últimos anos têm sido sofridos para você, não é, Júlio? É. Primeiro, o lado espiritual, Neto, é o que faz com que a gente seja forte, entendeu? Graças a Deus, eu vim de uma família também cristã católica, meu pai e minha mãe eram cristãos, católicos praticantes, e realmente eu herdei deles esse caráter, essa fé que eles têm. Então, dentro da igreja, o meu divisor de águas foi um cursinho de cristandade que eu fiz, entendeu? Quando eu mergulhei em águas mais profundas da fé e me engajei. Hoje eu sou ministro ordinário da comunidade e eucarística, sou catequista de crisma para os jovens de acima de 14 anos e também dou aulas ou cursos para pais e padrinhos que querem receber para os afilhados o sacramento do batismo, entendeu? E esse lado espiritual é o que faz com que a gente tenha força de vencer exatamente agora esse momento que nós estamos passando com mais facilidade. Agora, como você falou, as igrejas, de um modo geral, estão sofrendo bastante com essa pandemia, não só fisicamente o cristão católico se afastou, em função talvez até de uma precaução, como também o lado financeiro, que as igrejas realmente estão passando por uma dificuldade muito, muito grande mesmo. Mas eu acredito que logo, logo isso vai passar, com certeza. E aí alguma ação que vocês estão fazendo lá na paróquia, que você queira a contribuição do nosso programa, se você quiser deixar o telefone, enfim, existe algo que nós, do programa Personalidades, diante desse grande público, de todo o estado de Alagoas, possa contribuir com alguma coisa lá para a paróquia? Olha, Neto, veja só, como o sistema das arquidioceses, das dioceses, é o sistema paroquial, né? Então nós estamos falando para o estado de Alagoas todo, então eu não diria para a minha paróquia, porque tem outras paróquias que tem situação muito pior do que a nossa. A nossa paróquia do Aldebarã, a nossa paróquia do Norte Luz, sofre, sofre. Mas eu tenho certeza absoluta, meu querido irmão, você que está telespectador, veja na sua paróquia aí, consulte o seu padre, converse com ele, vê o que ele está precisando e chegue junto, porque realmente, com certeza, ele está precisando da sua ajuda. Parabéns, Júlio, muito bom. Pessoal, conversamos aqui com o diretor comercial da Cicosa Veículos, um programa realmente muito emocionante, porque estamos tratando de uma família de 70 anos, algo muito triste. Eu confesso, eu na condição aqui de conduzir aqui esse programa, internamente, eu convivi muito com a Cicosa, com o Júlio, meu sogro, minha sogra, compraram carros com o Júlio, e eu, até encerrando o Júlio, quantas famílias passaram, quantas crianças e hoje casados voltam para o Júlio e de repente não vai ter mais isso a partir de segunda-feira, né? Não tem na Cicosa Veículos Ford, mas é que tem na Cicosa Hyundai. Boa, gostei. A partir de agora, o mesmo Júlio, o mesmo atendimento, o mesmo padrão, se junta ao Júlio, né, Júlio? Agora tu vai ter uma missão, viu? Agora o papai do lado, só aqui, vai para cá, vai para lá, não é isso? Como eu estava falando, Neto, eu vendi carro até quarta geração, não vou vender mais a quarta geração, porque eu não aguento mais, mas com certeza é um recomeço da sua vida. Exatamente, perfeito. Pessoal, Júlio, eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Cada Minuto, a nossa equipe, agradecer a sua vinda nesse programa, personalidades, agradecer mais uma vez o seu filho, que graças a ele, ontem eu tive um contato e plenamente, imediatamente, né, então o papai vai aí, vai conversar mesmo, o papai está precisando conversar com o povo de Alagoas, parabéns pela forma que você abraçou o convite e dizer a você que independente de se causa veículos, nasce agora um novo horizonte, vamos olhar para frente, Deus sabe todos os projetos da nossa vida e faça daqui da Hyundai, a nova Hyundai, que abraça esse grande, esse técnico que vai para lá, faça daqui o seu espaço e a sua verdadeira tribuna. O Neto, eu só tenho que agradecer a você, também a equipe, também todas, os telespectadores, eu vou encerrar, foi postado no Instagram da Cicosa, algumas fotos antigas, a história da Cicosa, e um dos que acessam o Instagram da Cicosa, deixou uma frase que essa realmente me emocionou e vai marcar a minha vida, ele, em poucas palavras assim, o Júlio vendedor só perde para o Júlio homem. Caramba, que coisa linda, velho. Entendeu? Quer dizer, você depois de passar por isso, como São Paulo, né, combati um bom combate, terminei minha carreira, guardei minha fé, então depois de eu passar por esse ambiente todo, eu, graças a Deus, não sou unanimidade não, mas com certeza o meu saldo é bem positivo. Eu queria só quebrar rapidinho o meu diretor, eu queria, fica em pé, Júlio, eu queria dar um abraço a você, cara. Abraço, obrigado por tudo nesse mercado que você fez. Muito obrigado, e como sempre, pode sentar, como sempre digo, sabe, Deus sabe o que faz. Né, Júlio? Deus sabe o que faz, não é isso? Com certeza. Pessoal, conversamos aqui nesse belo programa com o nosso diretor comercial da Cicosa Veículos, lembrando que esse programa tem o apoio cultural dessa casa maravilhosa, restaurante Braseiro, melhor chope da cidade, você toma aqui no Braseiro, na Avenida Jatiuca, tá bom? Quero aqui também mandar um abraço para todos que fazem a Carajás, maior home center da cidade, Carajás, vai lá, que vale a pena, tá bom? Se você ainda não segue as redes sociais do programa, vai lá, programa de personalidades, conforme está aí na tela, segue a gente e vem para esse novo mundo de comunicação, que é esse belo programa, todos os domingos, 9h30 da manhã, para você. Quero agradecer a equipe da 082, meu amigo Jânio, meu diretor técnico, Marcial Rufino, e agradecendo a todos que fazem a banda em Nordeste, meu amigo Cacá Gouveia e também Carlinhos Melo. Em nome de todos estamos encerrando mais um programa Personalidades no dia de hoje, na certeza de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser, fica com Deus, um grande abraço, tchau pessoal, valeu!